Vem comigo agora conhecer o seu novo apartamento aqui no Parque Itaoca, fica na rua Itabira 120, ao lado aqui da Cláudio Sanders, antiga estrada do Maguari. E você está próximo, você está no centro de Ananideua, tem o Matheus aqui próximo, o mercado central daqui de Ananideua, o líder formosa pra cá, toda essa região da Cidade Nova, um condomínio com área de lazer e o apartamento uma gracinha, veja só. Essa sala integrada aqui com a varanda, espaço sensacional, são dois dormitórios, veja só a vista que você tem aqui, privacidade total, é um sítio, tem um sítio logo aqui, dá uma impressão de reserva, mas é um sítio. E aqui como os proprietários são mães, são par de pets, veja só, a varanda aqui, tem bons espaços da casa, onde tem aqui, dedicados a eles, né? Essa escala toda aqui pra o gatinho ficar subindo, tem o entretenimento dele aqui dentro do apartamento. Pra cá, sua sala de TV, sua sala de jantar, ali os móveis planejados, a sua cozinha. Eu acho bem interessante que pra cá a parte da área de serviço fica reservada, seus convidados vêm de visitar e não tem aqui, não fica totalmente exposto, tudo aquilo que você está lavando, secando, além de você ter ali a varanda, a sua disposição pra depois de lavar, ter ali pra secar, né? Além também de um espaço social ali pra dar aquela desopilada no final do dia. E aí, não para, vem comigo que tem mais. Aqui fica o banheiro da casa, ó. Lindo, bancada aqui, ó. Em pedra, revestimento em todo o banheiro. Aqui ficou os quartos do príncipe e da princesa da casa. Veja só a ornamentação aqui. Até gostei do João, o João é torcedor do maior do norte. E aqui, o restante do quarto. Agora vamos conhecer o quarto do casal. Pra cá. Muito aconchegante, agradável. Condomínio bem silencioso. Cheguei aqui, portaria ali 24 horas, segurança. Tem um espaço bom pra você caminhar. E o apartamento maravilhoso pra você. Agradou? Quer vir conhecer? Me chama. Vem viajar, agendar uma visita. E conquistar o seu novo lar.